Olha, pra quem não sabe, o Pará é a terceira maior colônia japonesa do Brasil. Inclusive, no canal aqui, vocês já viram que tem várias e várias receitas aqui de culinária asiática. E justamente por isso, e vocês me perguntarem onde compra produtos asiáticos aqui em Belém, vou dar três dicas pra vocês de onde comprar esses produtos aqui em Belém. Bora! Bora começar! Bom, e pra começar, a gente vem aqui na Nipobras, que é uma loja que eu já frequento há muito tempo. Já compro tanto pra restaurante quanto pra casa. Inclusive, não parece, mas eu cozinho muito pratos da culinária japonesa em casa. E aqui na loja do Tomoaki, que é um grande amigo meu, ele tem tudo. Desde produtos da culinária japonesa, muitas e muitas coisas importadas, nacionais, locais. Mas também tem produtos chineses, produtos irlandeses, vietnamitas, produtos paraenses. Então, tudo você tem aqui. Vegetais? Bora lá! Não adianta ficar falando. Bora logo lá, que eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão encontrar na loja aqui. E olha só, aqui essa área é só de utensílios japoneses. Então, tem uma variedade de raladores, tem mandolins fatiadores menores, aquele fechador, tipo o fechador de pastel, uma prensinha aqui, olha, de guioza, de guiozar. Então, você compra a massa aqui, faz o recheio que quiser. Inclusive, eu não fiz ainda recheio no canal, né, mano? Tá aí, olha, eu não fiz guioza no canal ainda. O que mais? O que mais? Pincéis, variedade de pincéis. Isso aqui é pra furar. Isso aqui é pra quê? Pra furar a carne e o porco? Serve pra isso aí também, olha. Olha, isso aqui é o Tomoaki, pessoal, vem cá. Isso aqui é o Tomoaki, amigo nosso, dono da loja. Isso aqui serve pra quê? Deve ser pra furar o... Pra purar, né? Pura a pele do porco, né? Tá aí, olha, você quer uma boa. E olha só, tem vários tipos de massa de peixe, que é basicamente peixe triturado, e depois cozido no vapor e ele fica num formato assim, tipo um, vamos lá, formato mais fácil de tentar explicar, tipo caninho. O caninho não é caranguejo nem peixe, é uma massa de mistura cozida no vapor, temperada, que se usa no sushi também, né? Isso aqui, olha. Se usa em caldos, vários tipos de kamaboku, três tipos de massa de peixe. Naruto, é só nerd também, né, mano, nessa edição. Conservas de vegetais, tem várias aqui. Essa aqui eu uso muito em futomaki em casa, uso muito. É o conserva de nabo. O que mais? Kinti, só que é japonês. Aí muda só a pronúncia, mas a forma de fazer é bem parecida. Basicamente a selga com pimenta fermentada. Olha, conserva de alho, dá pra comer assim mesmo, tomando uma cerveja. Conservas de vegetais no miso e uma diversidade de cogumelos aqui, olha. Parish, eringue, shimeji, dois tipos de shimeji, shiitake. E aqui é uma área de vegetais, tem desde a selga chinesa, que já usamos bastante, frutas, frutas de fora, frutas daqui, variedade de miso, variedade de bebida, saquê. E tem até umas coisas que eu nunca tomei, eu vou até tomar, vai. Bebida saborizada com fruta. Coco, agora vê. Tem uva e coco. Tem chissô também. Ficcoso, cara. Tem umas texturinhas também, tem umas texturinhas. Vai matigar. Tem carnes de caça, tem, tipo, coisas curiosas, tipo rã. Tem variedade de camarão, tem camarão carabineiro, por exemplo, lagostim, lagosta. Vários tamanhos de camarão com e sem casca. Formatos de pão no vapor, inclusive. Por exemplo, esse aqui, olha. Você só coloca lá pra cozinhar no cestinho de vapor, já vem recheado. Tem até coisas de fora importadas aqui, como, por exemplo, o samar, que é um peixe que usa grelhado, que é tradicional mesmo. Por exemplo, a enguia defumada, que é assada com molho teriyaki. Isso aqui é especial demais, viu? Você, inclusive, o preço fala por si só. Aqui, só essa peça aqui é 300 reais. Mas é porque você não come inteiro, não consegue. Você é bem gordo. Você faz assim, nigiri com isso. É demais. Você come um, dois no máximo. Ova desidratada aqui, ova seca de tainha. Também é uma iguaria. Chama Karasumi ou Botarga. É uma área de iguarias aqui. Cara, tu escolhe a receita e vem pra cá. É isso. A gente tá aqui na frente da Associação Nippo, que é onde se encontra a comunidade japonesa. E toda quinta-feira, a Suzana, que é uma produtora de produtos japoneses, que fica lá no interior, acho que dá uns 150 quilômetros daqui, vem vender os produtos aqui. Então tem uma variedade. Tem desde sushi, tem tofu, tofu frito, gyozas diversos, vegetais. Então toda quinta-feira, pela manhã, ela tá na frente da Associação Nippo. Não só ela também, mas tem o Yamaga, que é um restaurante que faz aí uma confeitaria diversa japonesa, meio francesa, aqui na frente. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês onde eu venho toda quinta-feira comprar coisa. Cara, outra coisa especial que tem aqui em Belém também é a confeitaria japonesa. Muitos subprodutos do feijão incorporados dentro de massas bem leves. Inclusive, olha só, mochi, que é uma espécie de bolinho feito com farinha de arroz. E é recheado com essa pasta de feijão, azuki. Isso é francês, mas só que o japonês faz de uma forma especial, que é um shu, é uma massa shu, recheado com creme de confeiteiro também. E aqui é a do Yamaga, restaurante clássico. Todas as quintas-feiras aqui na frente da Associação Nippo. Tem tudo, tem umas variedades, mas o que eu mais gosto mesmo são duas coisas. Esse pão de forma, que é clássico. Inclusive, pra quem cozinha já entende mais, se pode fazer aquele katsu sando, que é um sanduíche que tá popularizado no mundo inteiro. Faz com esse pão, mas também katsu sando, que é feito com carne de porco frita, empanada e frita, recheada dentro desse pãozinho aqui. É incrível, e o pão faz toda a diferença. Mas também tu pode fazer misto na tua casa, fazer o sanduíche que quiser, inclusive rabanada. Testa na casa de vocês aí. E outra coisa, esse carepã. Eu vou até abrir aqui um. É tipo uma massa de pão, recheada com curry. Esse aqui é de vegetais ou é de porco? De porco. E olha só como ele vem, só pra vocês verem. Bem levinha, parece um sonho. Muito mal. E é isso. E agora eu vou entrar na fila pra comprar minhas coisas lá na Kombi da Suzana pra gente ir embora. Bom, toda quinta-feira é isso. Todas as manhãs até meio-dia a Suzana fica por aqui. E é isso, lotado. A comunidade japonesa se concentra aqui. Não só o japonês, mas principalmente. Só que final de ano, né, essas festas, essas datas comemorativas, fica lotado a si mesmo. Então se prepare pra fila, mas é isso. É, rapaz, chuva, Amazônia. Inverno começando. Mas não espanta a gente não, velho. Ninguém é de tapioca. Olha só, eles fazem esse gyoza. Tem de boi, tem de porco. É muito bom, inclusive. Ela fala na casa dela. Na verdade, é a mãe dela que faz. Futomaki, que toda quinta eu tô vindo comprar aqui. Bentô. Bentô, que é tipo um PF. Ó, tofu frito, né? Esse é agueira. Agueira? Massa de udon caseiro. E aqui é uma massa de peixe. É. Pra botar no caldo. E é isso. Acabou, um monte de coisa acabou. Tem doces e tal. Vou fechar aqui os trechos. Participamos de feirinha também. Aqui na Feira da Nipo. Nipo. Olha só, esse aqui é um doce japonês, só que ela já colocou aqui uma... Ele vai com mel, baunilha. Mel, baunilha e cupoçu. E doce de cupoçu. Já é uma mistura aí de cultura japonesa e cultura amazônica. É, pra você e seu parceiro. Valeu. Valeu, Suzana. Feliz Natal. Tudo de bom. Feliz Natal pra vocês. Manda um beijo lá pra família. Pra todo o seu Brasil. Valeu. A gente tá aqui na Alice Variedades. É bem aqui na Presidente Vargas, bem na frente do Palácio do Rádio. Eu vou deixar aqui o endereço pra vocês. É uma loja curiosíssima. E tem há pouco tempo. Tem há um ano, mais ou menos. Uma loja que só vende produtos chineses. Imagina, em Belém do Pará, ter produtos que talvez você só encontraria na Liberdade, lá em São Paulo. Então vem comigo. Deixa eu te mostrar aqui. Que inclusive pra mim ainda é novidade. Bom, em comida asiática, vocês sabem que eu gosto muito, principalmente a japonesa aí. Eu já até conheço bastante. Tem alguns vídeos aqui no canal. Mas chinesa, eu realmente vou precisar de ajuda. Eu pedi pra Alice aqui me ajudar, porque até pra comprar as coisas aqui, realmente... Alice, por favor, me ajuda. Alice é a dona daqui. Alice é a dona daqui. E eles abriram há um ano. Inclusive aqui na Presidente Vargas, você passa nem imagina o que tem aqui dentro. Vamos lá. Vamos mostrar pra vocês. Então, Alice, o que é essa parte aqui? Tudo refrigerante. Refrigerante. Chá verde. Chá verde. Chá vermelho. Aham. Aí esse cheio com leite. Aí aqui tem arroz. Arroz com oito motelos de cron. Na cozinha, ele... Aqui arroz? Ah, mas é refrigerante. Não. É arroz pronto. Arroz pronto. Olha só. Ele tosse. Caramba, em lata aqui. Tem muita... Vamos lá, o que mais? Deixa eu ver, curioso aqui. Esse aqui. Aí esse tem uma planta. Ele faz... Ele põe pedaço, pedaço na tente. É bem gostoso esse. É tipo gelatina isso aqui. Isso. Gelatina. E é doce, salgada? Doce. Doce. Caramba. Tudo doce aqui. Aqui é tudo doce. Aqui tudo doce. Ah, então esse arroz é sobremesa. Isso. Ah, já vem com uma colherzinha aqui, papai. Chega aí, ó, pra te dar uma olhada. É, abriu, já posso ir comer. Não, abriu. Precisa nem esquentar. Não. Isso aqui é mel, né? É mel mistura com ele pra comer. Gelatina de erva medicinais com mel. Olha, lixia, né? Isso aqui eu conheço. Pelo menos uma coisa eu conheço aqui. É, amendoim. Amendoim cozido. Isso. Também doce na calda. Bem doce, isso. Rapaz, venha se aventurar aqui, olha. Esse aqui é biscoito, né? É tipo de biscoito, né? Biscoito. É. Biscoito. Mas é diferente, ele bem torrada. Esse aqui, bem torrada. Isso tudo. Aqui tá bem... Ah, esse aqui. Mas não é a jaca da nossa região, né? Aquela asiática, né? É, é durião. Durião. Sabor de durião. Caraca, velho. Olha isso aqui. É mesmo, né? Durião tem aquela forma de ser, cheiro muito forte, né? É. Olha só. Mas lá na Ásia é muito dourada, né? Vende as frutas inteiras lá, lembra? Olha, esse aqui é clássico. Esse aqui é até a marca que tem no mundo inteiro. Só que aqui com gergelim, é isso? É, tem gergelim, tem bocado de coisa. Bocado de coisa. Essa aqui eu vou abrir, vai. Bora abrir, né? É, o pior que é bom. Então vamos, mais curiosidades aqui. O que tem mais de legal? Aqui em Monteiro, tudo quando abriu, já pode comer. Ah! Tudo que tá pronto pra comer, já. Tipo essa bala de durião. Tá aqui, olha. É, é um bolo. Isso, tipo de bolo. É um bolo de durião. E quem tem o maior público aqui? É brasileiro que tá comprando? Ou é chinês, mesmo? Não, tem muito brasileiro que comprar aqui agora, já. Porque a verdade, a pessoa não conhece. É, é uma coisa muito nova. Eu conheci agora, inclusive. Asa de frango já pronta, apimentada. Mano, o que é isso? Isso aqui é um universo totalmente novo. Bora, peixinho hirikó, né? Que no Japão se chama hirikó. Bom pra fazer calda, conserva. É que eu tenho que pesquisar pra usar. E geralmente se come com o que? Com arroz, com... Não, assim mesmo. A gente come com esse tipo de pessoa amelendada. Ah, uns com lancha. É, pessoa quando fica sentindo televisão, abre ele, senta lá, entendeu? Pode ser um snack, né, mano? Olha, pimenta seca, tipo um chili powder da vida. Pimenta branca, que usa muito na China, né? Pimenta branca, mais do que a preta, né? Esse cardamomo, né? Cardamomo asiático. Isso aqui é muito raro de encontrar. Até em São Paulo isso aqui é difícil de encontrar. Base de caldos, né? Isso aqui é molho de soja? Esse vinho. Vinho. E é vinho escuro. Vinho pra cozinha. Vinho pra cozinha. Várias variedades aqui de vinho pra cozinha. Esse do vinagre. Vinagre. Deixa eu ver aqui, olha, uns ingredientes. Água, açúcar branco, arroz, extrato de levedura e sal. Shoyu. E é o shoyu chinês, né? Tem diferença do chinês pro... Mais gostoso. Molho de peixe, tailandês, olha. Tailandês, molho de peixe. Quem perguntou aí no canal onde compra molho de peixe, tá aqui. Esse veio de lá. Caramba, é muita coisa diferente, papai. Como é que eu faço? Eu tenho que comprar coisa e ir provando pra fazer. Olha, alga seca também, olha. Já é outra... Já é diferente do nori, né? É presente pra ficar na comida. Salto, sopa. Não é pra enrolar peixe cru e arroz. Não é pra enrolar, não. Cogumelos secos. Variedades aqui, olha. Não só o shiitake, nem só o shimeji. Esse é o quê? Pampô. Pampô? Aham. Ah, é broto de bambu. Isso. Ah, seco. Rapaz, que universo, viu? Farinha de arroz tailandês. Isso aqui é bom pra fazer dumpling, fazer gyoza, fazer moti. Olha, tem uma coisa muito importante pra você. É criar paneira. Panela. Quando você vai viajar, não precisa levar o cavão. Não precisa levar muita coisa, né? Entendi. Talvez você se fica lá em uma praia, coisa. Se você gostou, só você mesmo comida. Aham. Para a cozinha esse. Posso pegar pra ver? Muito bem, pode sim. Olha o cavão aqui. Isso. Aí aqui entra a água. Aí você separa a comida que você quiser. A parte. Isso. Aí depois que você vê ele, você entra ele. Olha, tem isso. Entra esse. Ah, tá. Tá aqui. Esse tudo no molho pra ele cozinhar lá. Entendi. Aí você prepara porque tem sem pimenta, tem de pimenta. Esse é muito bom pra pessoal viajar muito. Ele vai botando a comida ali pra cozinhar. E a parte de congelados também. Sementes. Pão pra vapor. Pão de vapor, né? É. Pô, legal. Pode ficar na frita. Mas é melhor cozido, né? Não, frita também, gosto todo. É? Isso vem tudo do Japão, meu. Oh! Tudo da China, né? Tudo do China. Tudo do China. Rapaz, muita onda. Esquid, Lula. Sabe esse macarrão? Esse macarrão de peixe. Sim. Peixe faz esse macarrão. Com trigo não, né? Então, não tem trigo. Aí, velho. Daí, grande achado em Belém, né? E Alice, valeu pela aula. Eu tenho que encher meu carrinho agora, viu? Tchau.